muito bom gente então aqui mais uma vez o funil de venda do Saúde Integral e a gente precisa colocar em prática as ações para fazer acontecer então vamos lá bem prático aqui, o que a gente faz quinta-feira à noite, live no Instagram certo? está firme? certo logo vou escrever aqui, estou com preguiça de ficar buscando coisa no Google então, live no Insta está ok firme e forte, certo? sim, procede firme e forte vamos lá gente, brainstorming, porque a gente já falou várias vezes o que mais pode ser um funil de venda para coisas gratuitas para levar para o evento pago Zoom encontros no Zoom encontros no Zoom outra coisa bom, eu sou suspeito número um para falar, mas o Andy está aqui para defender, tanto é que eu conheci ele lá né Clubhouse não vi ninguém falando de saúde integral lá ainda doutor Eras tá, então ok assim é a minha chegada a esses canais eu preciso viabilizar tempo na minha agenda e minha agenda ainda não me permite não, não vamos lá vamos lá agora a gente está dividindo achar alguém que já está lá entendeu? isso pode sim ser um papel meu também mas pode e deve na minha opinião ser um papel da Rosa já que ela é do time saúde integral ou seja o negócio é pesquisar quem está lá é pesquisar quem está lá e falar assim nossa tem um cara falando disso tem um cara falando daquilo opa chega mais aí quer participar do saúde integral? esse é o segredo Clubhouse tá é achar alguém que já está lá agora encontro no Zoom eu já fico em dúvida aqui é encontro no Zoom você fez o Blessinger sabe que é olho no olho, né? na live no Insta você não converte onde converte é quando põe encontro no Zoom só que a pergunta é que como que a gente faz uma vez a cada 15 dias uma semana antes do evento acho que uma semana antes, né? uma vez por mês é pra não pesar também ah não, peraí uma semana antes não se for sábado tô pensando aqui confesso que eu estou em dúvida a tese é o seguinte é o que é que eu tô pensando pra eu converter alguém pro sábado vocês concordam que precisa ser ao longo da semana? um encontro? sim tem que ser ao longo da semana porque senão a pessoa fala nossa sábado que vem sim já foi já foi, né? a pergunta é já foi vocês acham que combinam vocês topariam e ceder que horas termina o Zoom mesmo? o live é 8 horas 8 horas da noite? quinta-feira? não quinta tem não quinta termina 8 horas vai de 19 às 8 a live é ok eu tô pensando já que tá ocupando a quinta-feira se não vai logo de 20 às 21 a live no Zoom pra falar ó quem quer sim tudo bem pode ser? pode é 20 e é porque a live tá sob controle de vocês então é é só é só chegar na live opa, cadê a a live saúde integral é só chegar na live e encerra 10 minutinhos antes não precisa ser até né beleza? outra coisa que tá faltando reels né tô sentindo falta do reels aqui reels então vamos lá tudo isso a gente tá falando o seguinte o que que eu tenho que fazer pra levar o cara pro pago né certo? então tô sentindo falta do reels onde que eu coloco? vou colocar aqui reels é tanta coisa né gente até eu fico perdido eu confesso que quando eu comecei a usar o instagram eu demorei pra usar o reels até descobri pra que que ele serve você sabe pra que serve o reels doutor Eros? oi? o reels do instagram não eu sei um pouco que um jeitinho de fazer eu sei muito pouco né eu não estudei essas coisas não não pratiquei essas coisas então tem o reels só pra você ver é o seguinte ó no canal do saúde integral só tem assim publicações e vídeos tá vendo? não tem o reels por quê? porque não foi publicado nenhum reels o reels ele é um tipo de vídeo que ele vai pra todo mundo todo mundo todo mundo que tá no insta mesmo quem não segue o saúde integral então assim ó esse aqui meu deu 1103 então tudo bem que eu não sou campeão de vendas mas tem reels que você coloca e que dá um sucesso assim o do Piero Tavolazzi ó 600 tá vendo? aquele vídeo que o Piero gravou comigo deu 600 gravei lá um vídeo com ele ó 600 então reels são coisas bacanas que às vezes você tá vendo a televisão lá e vê uma coisa legal você filma e sei lá às vezes vai dar hip hop tá? o meu não é super campeão mas o reels não é ao vivo? não o reels eu gravo assim ó em 30 segundos ok mas não é ao vivo não não é ao vivo não é ao vivo é um vídeo gravado agora o que é que é importante a Rosa entende é você vê eu tava cozinhando aqui falando ó virei vegano aí tava mostrando o prato da cozinha deu 927 então é você pode filmar alguma coisa às vezes tá passando lá na televisão você filma a televisão e fala ó tá passando agora no Fantástico não sei o que de saúde integral tá sabe é hábito a hora que você criar o hábito vai sabe vai ativando vai acelerando opa né Rosa Rosa entende mais de Insta aí pra explicar né importante a gente acelerar essa galerinha aqui beleza agora encontro pago né saúde integral como conquistar vai viver a sua saúde integral é onde a gente vai fazer isso aí vem a questão boa pergunta eu acho que tem que ser aonde no Ikigai agora eu pergunto pra Rosa né porque Ih caramba saiu do ar o saiu do ar o eu não tinha visto ainda vou olhar tá no tá no Builderol né tá mas eu vou olhar mas vamos lá tem um aqui é uma questão pra pensar tá doutor Erros o Simpla é uma plataforma que tem muita muito evento é uma plataforma que é de uma empresa de Belo Horizonte inclusive eu conheço os fundadores eu uso há mais de 10 anos ó tá vendo tem alguém aqui ó saúde integral caramba achei tem ah tá só tem dois de saúde integral tá vendo o que eu tô dizendo é o Simpla ele é uma plataforma que aqui abriu o novo Marcio tenta dar uma atualizada na página oi aqui abriu o normal site tenta dar uma atualizada tá meio esquisito aqui deixa eu ver aqui tá aberto essas coisas às vezes é o provedor que você acessa o provedor que eu tô às vezes dá uma depois o Eros e o Andy tentam qual a decisão doutor Eros eu acredito que o evento ele pode ser comprado em dois lugares até porque assim não vai ter uma fila a gente ainda não é um nitro 10x né que vai ter mil pessoas se inscrevendo então sendo bem pé no chão se tiver cinco pagantes a gente tem que dar graças a Deus porque hoje em dia tem muito evento gratuito concorda concorda ou não tem muito muito evento gratuito tá vendo agora o que é que é importante também é a gente não pensar concorrência né não olhar pra aqui e falar assim nossa esses caras são meu concorrente né eu gosto muito de já pensar o seguinte falar quem que tá organizando entendeu então acho que acho que uma coisa importante é isso e aí eu vou dar uma dica pra vocês talvez da Rosa assumir esse contato com as pessoas falar assim nossa quem são essas galera quem é essa galera será que vale a pena a gente fazer coisa junto né isso que é importante tem muito evento que a gente olha aqui no olha lá falar que legal tal tá vendo e às vezes a pessoa também não consegue sucesso no evento mas vamos lá o que eu quero dizer é que eu tenho uma conta de muitos anos acho que a Rosa você já tem acesso a essa conta não eu tinha pelo e-mail da elemente mas não tô usando entendi de qualquer jeito eu não sou muito boa no simples não mas aí o Andy tá vindo pra isso entendeu esse é o combinado o que for lá do ikigai do site que a Rosa domina Rosa precisa se preocupar com esse evento eu nunca sei se eu não sei se eu já organizei coisa de saúde aqui nossa tinha até uma pessoa do a gente fez aquele a gente fez esse aqui doutor era os ideação da área de saúde lembra que a gente tentou fazer o que é importante o Andy lógico que a gente tem que combinar depois os esquemas com o Andy ele pode assumir o Simpla mas aí também vai estar duplicado lá na outra página sim porque lembre-se que a não vai ter centenas de pessoas se a gente tiver dois pagantes aqui tá ótimo o Simpla é uma página e qual seria a outra parte a outra dentro do site que a Rosa criou porque na página da Rosa não tem inscrição mas aqui no Simpla precisa ter inscrição e o pagamento isso é uma coisa importante pagamento como ele é uma conta minha eu acho que eu não consigo não consigo colocar um cadastro de outra pessoa não consigo colocar a conta do doutor Eras por exemplo mas como a gente está testando assim se entrar 3 4 5 pagando 87 não é 10 mil reais né então o mais importante não é o valor em si né o mais importante é falar poxa a gente conseguiu 5 pagantes beleza e porque que é importante usar o Simpla daqui porque esse Simpla tem um mailing de 10 anos então quando você pega os eventos aqui gente tem muitos eventos aqui tá vendo então se eu fizer por exemplo marketing digital e saúde integral doutor Eras eu tenho muito evento de marketing eu posso usar pra fazer o mailing entendeu então aí que é o segredo eu posso me organizar pra aliás eu vou colocar aqui ó ó encontro no zoom acabei de lembrar de um que eu posso fazer ó eu posso falar sobre marketing digital para área saúde não é legal por que que eu preciso colocar marketing digital porque a maioria dos eventos que eu tenho aqui é de marketing digital aliás pra vocês terem uma ideia de quando eu tenho esse simple e o mailing é vou mostrar um dos eventos mais antigos que eu tenho aqui olha só a data do evento 2012 tá vendo marketing digital 3 zero pode ser esse evento foi muito bom viu gente foi pago esse aqui tá teve 37 pagantes então eu tenho um mailing muito legal aqui é e esse mailing eu lógico é só só pra vocês terem uma aulinha de simples aqui Márcio como é que faz pra acessar esses participantes eu consigo baixar a planilha de participantes aqui no exportar participantes tá vendo então ou seja essa galerinha aqui toda tá vendo é de 2012 lógico né os e-mails talvez não estejam ativos mas é uma galerinha que se volta é uma galerinha nossa hein uma galera das antigas aqui que se falar assim olha pessoal eu tenho um projeto aqui saúde integral a gente vai falar sobre esse assunto marketing na saúde se falar o meu nome a galera lembra porque o evento foi eu que organizei mas vamos lá prático criar duas páginas criar o evento como conquistar e viver sua saúde integral três horas e vamos fechar aqui com valor que valor vocês acham que é legal que vem à mente um valor que seja eu não sei eu não estudo muito numerologia não mas você tem uma sugestão de valor que é um número mágico que as pessoas falam que tem que terminar com sete com oito com nove é assim eu tenho números de minha preferência eu penso assim não pode ser muito baixo mas também eu penso que alguma coisa é entre setenta e e os noventa e sete reais e o que ficar pra pra mim setenta reais é bom setenta e um é ótimo bom depois vocês decidem porque como eu falei agora eu estou apoiando você e a Rosa estão como gestão de saúde integral eu só estou sugerindo a questão de ser gostoso quando eu digo gostoso é assim é acolhedor a melhor palavra hoje em dia as pessoas tem isso aqui eu apoio eu colaboro eu incentivo tá vendo é encontrar os nomes bacanas pra dizer olha é pra quem tem menos condição pra quem tá ali então minha sugestão é vocês meio que escolherem os nomes bacanas né que né eu eu cuido da minha saúde eu sou super saudável alguma coisa sabe que a pessoa diga entendeu eu eu penso assim é assim eu eu gosto muito do eu me importo tá é não não dá é ideia de 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 ser mais né e também não dá ideia de ser menos a respeito a você eu me importo sem problema bom só pra fechar aqui a gravação é página do Simpla tem que ter uma coisa bacana aqui né até que o banner tá bonitinho é ou parece ser uma coisa meio séria tá vendo então eu até diria o seguinte é você eu daria a dica de vocês participarem sabe 16 de setembro concorda é seja pra conhecer o mercado concorda conhecer o mercado falar opa deixa eu participar deixa eu ver como eles organizam deixa eu ver como é que foi então uma dica seria vocês participarem ou a Rosa participar né é que o ideal espera aí não entendi esse é um evento do Simpla é um evento do Simpla dia 16 de setembro o que eu tô dizendo é de repente você participar ou você e a Rosa né vocês decidem aí os dois porque como é que eu vou é montar é bom ver o concorrente eu não gosto de chamar de concorrente porque pode ser parceiro pode ser que assistindo você diga assim é ó vai ser no Simpla Streaming tá vendo e e pode ser que você diga assim ó vamos lá você pagou você é participante você pode estar lá num momento de networking quem falar ah eu sou o doutor Eros eu tenho saúde integral e lembre-se é o no Simpla se é no Simpla sempre é com fundo assim que nem eu tô então mesmo que você não fale nada as pessoas estão lendo lá saúde integral ponto live é mas parece ser alguém que vai ser parceiro não consigo ver por nesse tema saúde integral é que nem origami né não consigo ver concorrência consigo ver parceria né viu Márcio é a concorrência só existe na na cabeça de quem gosta disso tá exato assim eu nunca na minha profissão eu nunca precisei concorrer com ninguém quem meus clientes meus clientes clientes dos outros clientes dos outros tá e tinha clientes que era de um e de outro e tá tudo certo exatamente então doutor Eros uma dica também é assim né tem coisas que acho que você precisa se apropriar por exemplo entrar aqui no Facebook entrar em contato com eles pegar o Gmail aqui mandar já um Gmail dizendo ó sou doutor Eros tenho esse projeto aqui precisa ter umas comunicações já meio copy paste sabe eu tenho do origami eu tenho várias né do elemento tem um sabe texto pra Instagram texto pra mandar um e-mail já se apresentando sou doutor Eros tenho esse projeto é isso aqui meu porquê é esse e estou em busca de parceiros assim e tá aqui o meu WhatsApp e vamos conversar concorda? que é bom ter esses textinhos padrão concorda ou não? ah eu concordo não sei se eu vou fazer eu concordo concordo a questão é assim é demanda eu tenho que tudo bem mas aí a Rosa concordo aí a Rosa que é sua parceira aí tá na gestão do saúde ela precisa organizar essa essas mensagens tá você usa Gmail? eu? é eu uso então tem uma coisa do Gmail que pra ser sincero eu configurei no meu Gmail e depois eu esqueci onde configura tem muita gente muita gente mesmo porque até eu aprendi isso alguns anos atrás tem umas respostas automáticas do Gmail doutor Eros então assim você gasta tipo 30 segundos você já pega a resposta automática sabe? então eu vou mostrar aqui mas depois a Rosa precisa te ajudar até porque confesso que até eu não lembro onde que eu configurei mas o Gmail pra vocês terem uma ideia ele é que nem um é que nem um smartphone você vai incluindo funcionalidade e se a internet me ajudar aqui pronto ó tá vendo entrou aqui opa calma lá puxa pra cá que tá na minha frente abre olha só aqui nos três pontinhos olha só o que apareceu aqui modelos tá vendo peraí deixa eu deixar aqui tá me atrapalhando aqui ó doutor Eros apareceu aqui ó modelos olha a lista de e-mails que eu já tenho tá vendo então nos seus e-mail a Rosa viu Rosa se puder ajudar o doutor Eros tem como você cadastrar sim saúde parceria saúde integral colaborador curso encontro você consegue criar vários e-mails por exemplo eu tenho aqui da Elementa então eu uso esse aqui quando eu vou falar com alguém que há muito tempo eu não falo e que falou comigo e que lembra do Márcio Acabe pro marketing digital aí quando eu clico olha só ele preenche já preenche automático então eu levo assim 15 segundos eu abro o e-mail já mando pro meu amigo então fica a dica da gente ter esses comunicados organizados aí fica na palma da sua mão aí você vai lá e pega aquela mensagem e já manda ah tô falando pelo WhatsApp aqui ó convite pra entrar no WhatsApp beleza tem que ser um pouquinho mais educado né entra lá e fala eu sou doutor Eros tal participo do saúde integral ponto live e tô me apresentando no grupo resumindo isso chama hackear os eventos dos outros você vai lá não tem um grupo aberto tem um grupo aberto eu posso ir lá com delicadeza né porque se a gente ficar também chegando vai no meu evento fica meio chato né você não gostaria que se fosse seu evento a pessoa chama pro evento do outro né mas gente acho que tá legal aqui temos uma meta boa só falta uma coisa que é definir a data eu quero colocar na minha agenda inclusive mas eu queria botar na agenda do saúde integral pra não entrar no meu a gente fecha o dia com a data que eu gosto de data 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 outubro de vamos lá gente último dia de último sábado de outubro que dia vocês acham eu penso que 23 eu acho que é fácil fixar quando fala tipo último ou primeiro que a pessoa fixa eu acho também pensei nisso último sábado é mais fácil das pessoas gravarem perfeito perfeito rosa eu também concordo eu já vi eventos falaram assim é o terceiro domingo do mês eu já me confunde eu tiro por mim também eu me confundo quando é segundo terceiro é o último o último é mais fácil gravar é mais fácil a pessoa pôr na agenda e horário de três às seis ou faz duas horas inicialmente o que vocês acham para mim entre três e seis eu consigo ou entre quatro e seis a partir das três eu consigo viu o que você acha duas ou três horas doutor eu penso que duas horas e se a coisa animar a gente estende então começaria às quinze perfeito não se matou matou isso mesmo a pessoa vai dizer assim nossa duas horas eu consigo e aí se está legal estender vai ser bônus a pessoa vai falar nossa eu acho que até enquanto não definir a questão do participante tema tudo para a pessoa programar meia hora o Márcio fala meia hora de origami outra pessoa fala meia hora de outra coisa 40 minutos fica até menos cansativo do que falar uma hora para o Google porque já tem até assim mensal último sábado do mês e depois eu penso assim que fica bem a mesa redonda de fecho e qual é a interface do origami com a saúde integral qual é a interface da saúde integral com constelações qual é a interface as interfaces é isso que aproxima isso Rosa depois você assume de colocar aqui o e-mail de todo mundo que for se envolvendo tá uma dica colocar no Google calendar é do saúde integral aqui tá vendo por quê porque aí a agenda é do saúde integral e convida o Eros a Rosa o Márcio porque com o tempo essa agenda você adicionou já né isso eu adicionei o meu mas você tem assim você coloca mas você adicionou no saúde integral eu só adicionei no saúde integral na agenda tá entendeu doutor Eros por que que é importante isso porque às vezes vai ter um parceiro ah eu por exemplo às vezes eu vou dizer assim ah eu vou criar um evento de origami aí fala ah Márcio se quiser pode fazer aliás até acabei de ter essa ideia eu fazer uma vez por mês um evento de origami e saúde integral aí eu coloco nessa agenda e aí com o tempo as pessoas que acompanham mais de perto vão acompanhar a agenda saúde integral aliás aliás eu vou colocar aqui também ó vou colocar aqui ó encontro no zoom eu vou ó eu me comprometo tá doutor Eros até origami e saúde integral isso daqui não precisa nem você colocar na agenda se puder você participa mas se não puder eu conduzo esse encontro ok gente beleza ficou legal vou parar de gravar aqui o o seu miro tá ficando interessante ó caramba aqui precisa só dar uma mexidinha mais no miro aqui mas vou parar de gravar já ficou legal por hoje tchau tchau Obrigado.